Bem-vindo ao Prospecção Milionária, como transformar potenciais clientes em receita. Pensa comigo, e se fosse possível abordar um completo estranho por telefone ou por e-mail, atrair a atenção dele e fazer ele se interessar por aquilo que você vende? Se você conseguisse, todos os dias, gerar de 3 a 4 oportunidades qualificadas, que dentro do teu funil de vendas, MyStats se transformam em faturamento dentro do teu negócio. Se você nunca mais dependesse de tráfego pago de redes sociais ou até mesmo de produzir conteúdo, e mesmo assim conseguisse ter um negócio próspero que cresce um mês depois do outro, esse é justamente o objetivo desse treinamento. É um microcurso que vai te dar o passo a passo inicial para você começar a prospectar no seu negócio. Mesmo que você esteja em uma grande empresa ou começando agora o seu negócio, eu vou te dar o mesmo passo a passo que eu usei lá atrás quando fundei a Growth Machine. O objetivo da nossa aula de hoje é te dar exatamente quais são os fundamentos da prospecção, como você começa a prospectar, onde você tem que ter um pouco mais de atenção e onde você não pode errar quando o assunto é prospecção. Seja muito bem-vindo a esse treinamento e o meu objetivo aqui vai ser te dar o passo a passo, mas mastigado, prontinho para você aplicar no seu negócio e já começar a gerar reuniões qualificadas e, consequentemente, novos clientes. Aplicando esses conceitos, o Igor conseguiu com 1,5 fechar uma venda de 31 milhões. O Matheus conseguiu criar um negócio que fatura 5 milhões um ano depois do outro e continua crescendo. O Paulo conseguiu gerar 20 reuniões qualificadas dentro de uma única semana. Cada uma dessas empresas, o que elas têm em comum foi, eles aplicaram esse método e permitiu com que eles escalassem a visibilidade e, por consequência, a receita da empresa, a partir do momento que ele prospectou os clientes certos usando o canal de comunicação correto. Entenda que o que eu vou compartilhar contigo ao longo desse minicurso é um pequeno pedaço do que a gente ensina dentro da comunidade de demanda infinita. Eu não sei exatamente em que momento você está assistindo essa aula e não sei nem mesmo se as inscrições da comunidade estão abertas, mas eu vou deixar um link no primeiro comentário que você pode ser avisado, primeira mão, quando a gente abrir uma nova turma. Sem mais delongas, vamos para a primeira aula. Fundamento da prospecção. Para ficar mais fácil de você entender, para ficar mais lúdico, para ficar mais compreensivo, eu vou usar a tela do meu iPad para poder desenhar e explicar exatamente qual é a base da prospecção. Vamos entender quais são os fundamentos da prospecção. Eu separei quatro tópicos muito importantes. Primeiro, que é a prospecção de clientes. O segundo, a importância de prospecção no mundo dos negócios. Os principais pontos de aprendizado, definição de conceitos básicos e entendendo o impacto da prospecção no crescimento da tua empresa. Essa aqui é uma aula de fundamento e é fundamental você entender essa base para você se motivar e aplicar esse processo da maneira correta. Primeiro de tudo, que é prospectar cliente? Imagina que existem apenas três formas de aumentar o faturamento da tua empresa. Todo negócio, no fundo, no fundo, ele é um funil. Então você tem aqui em cima o total de pessoas que entram no teu funil ou que descobrem que a tua empresa existe ou que descobrem que o teu negócio existe. Uma camada abaixo tem pessoas que, de alguma maneira, viraram oportunidade ou que, de alguma maneira, se interessou pelo que você faz. E, por último, tem as pessoas que se tornam clientes, que pagam pelo teu serviço ou pelo teu produto. Como é que eu aumento o meu faturamento? Três formas. Ou eu aumento a quantidade de pessoas que descobrem que eu existo, ou eu aumento a taxa de conversão de oportunidade em clientes, ou eu aumento o ticket médio de quanto eu cobro de um novo cliente. Existem apenas essas três maneiras. Quando você começa a prospectar, você consegue influenciar dois desses principais pontos. Você aumenta a quantidade de pessoas que você fala dentro de um mês e, principalmente, se você prospecta clientes maiores, você consegue cobrar mais caro pelo teu produto ou pelo teu serviço. Então, o primeiro ponto é, prospecção de cliente é um método para você abordar pessoas que não conhecem a sua empresa. Diferente de um anúncio, de uma propaganda, você está, muitas vezes, fazendo um contato, seja por telefone, seja por e-mail, com o objetivo de transformar um completo desconhecido dentro de uma oportunidade qualificada, fazendo com que esse cara entre no teu funil, converse com o seu time de vendas e, até mesmo, com o teu produto ou o teu serviço. Qual é a importância da prospecção no mundo dos negócios? Diferente de todos os outros canais, produção de conteúdo, mídia paga, assessoria de imprensa, realização de eventos, participação de feiras, você tem 100% do controle. Tiago, por que eu tenho 100% do controle da prospecção e não tenho, por exemplo, da produção de conteúdo? Produção de conteúdo, quando você começa a produzir conteúdo, você tem um tempo, desde o momento que você publicou o primeiro vídeo ou escreveu o primeiro artigo ou lançou o primeiro material, até o momento que você começa a gerar oportunidades qualificadas. Mesmo a produção de conteúdo, para que você consiga ter escala, você vai precisar ou investir em tráfego ou esperar o tempo necessário para que você tenha mais visibilidade e que o seu conteúdo comece, efetivamente, a tracionar. Então, qual é a importância de eu prospectar para o meu negócio? Primeiro, quando você prospecta, você está 100% no controle. Você toma a decisão de quantas ligações você faz, para quem você liga, que script você gera. Diferente dos demais canais, assim, sendo otimista, você vai levar, na média, 90 dias para ver uma estratégia de produção de conteúdo e começar a produzir resultado. Então, você vai levar 90 dias na prospecção. Você começou a prospectar, na primeira semana, você já vai ter as primeiras reuniões agendadas. Outro ponto. Ah, mídia paga e tráfego pago. Mídia paga e tráfego pago normalmente atrai clientes menores, empresas ou pessoas físicas que têm uma capacidade de pagamento menor. Tiago, não dá para fazer uma estratégia de mídia paga para vender um auto-ticket? Dá. Só que você tem um desafio, porque até você acertar a audiência e acertar o público, você vai levar um tempo. E outro ponto. Quando você faz mídia paga, normalmente, você tem pouco controle da efetividade da sua campanha. Por mais que você otimize, você sempre vai ter um custo de aquisição muito próximo, tá? E eu estou falando isso por experiência própria, porque a gente não só na Growth faz outbound, mas a gente também faz mídia paga. E outro ponto. Quando você prospecta e define um mercado-alvo, um cliente-alvo, uma empresa que você vai atrás, a tua eficiência se torna muito mais alta. Porque agora você, diferente de você pescar com rede, você muitas vezes está trazendo peixinhos pequenos, você está pescando de arpão, você está fazendo um tiro de snipe, você está indo atrás de uma presa específica. Por que a prospecção de clientes é fundamental para um negócio ser próximo? É o único com baixo investimento que você consegue começar. Você precisa de um telefone, de uma conta de e-mail, de uma conta do LinkedIn. Você define quantas oportunidades você vai gerar. E a partir do momento que você começou e otimizou, é um canal com alto potencial de escala. Mesmo que agora você esteja sozinho na tua empresa, em pouco tempo, conforme você começa a trazer receita, você pode construir time de SDR, você pode construir time de pré-venda, você pode contratar outras pessoas para te ajudar com as diferentes funções dentro da prospecção. E mesmo assim, você vai conseguir escalar de uma maneira muito mais eficiente do que qualquer outro canal. Um estudo da Insight Sales Review mostra que 70% das empresas de maior crescimento nos Estados Unidos usam o canal de prospecção outbound, porque ele é o canal mais fácil de ir atrás de contas estratégicas e ao mesmo tempo que é implementado no menor tempo comparado com os demais canais de aquisição. E quais são os conceitos básicos para eu começar a prospectar? O primeiro conceito que você tem que entender é um conceito chamado ICP, ou Ideal Customer Profile, ou em português, Perfil de Cliente Ideal. Não existe Ideal. Não existe prospecção sem definir o teu ICP. O ICP nada mais é do que falar de quem eu estou indo atrás. Você não vai conseguir prospectar de maneira genérica. Você precisa achar um nicho, um segmento de mercado, um perfil para você ir atrás. Segundo conceito básico, SDR, ou Sales Developed Representative. Tem gente que traduziu isso para pré-vendedor. O SDR é o cara responsável pela prospecção, tá? É o cara que vai estar responsável para fazer os primeiros contatos. Software de prospecção também conhecido como Sales Engagement. A gente vai chamar esse cara de S.E. O que é o Sales Engagement? É a ferramenta que organiza a cadência de prospecção. O que é cadência de prospecção? Cadência de prospecção é uma sequência de atividades que você faz com o objetivo de falar com um potencial cliente. O que é uma cadência híbrida? Cadência híbrida é uma cadência que você usa e-mail, você usa WhatsApp, você usa ligação e você usa LinkedIn para fazer contato com o cliente. O que é Social Selling? Social Selling é você usar redes sociais com o objetivo de se conectar com o potencial cliente. Último conceito, Closer. O que é um Closer ou um Sales Rep? É o teu vendedor. É a pessoa responsável em chutar para o gol, em fazer a venda. Uma estratégia muito importante que a gente faz no momento de construção de uma máquina de vendas é separar a função de prospecção e a função de vendas. Para quem está começando, muitas vezes você vai acumular as duas funções. Se você já tem uma capacidade de investir, o primeiro recurso que você comprar dentro do departamento comercial é um SDR ou um pré-vendedor. Porque assim você tira uma atividade que é muito braçal, que exige muito esforço, gera pouco resultado e coloca num recurso que vai te ajudar a ter mais produtividade. Ó, para você que está assistindo, duas dicas importantes. A gente vai lançar outras aulas desse curso e essas aulas são complementares. Para você dominar a prospecção, você vai precisar assistir essas diferentes aulas. Então, já se inscreve agora, marca no sininho para você ser notificado. Assim, toda vez que eu publicar uma nova aula, você vai ser avisado. Se por acaso está assistindo esse vídeo depois desse curso ter sido 100% lançado, entenda, nós vamos passar a lançar diversos outros cursos que têm para o objetivo gerar prosperidade, gerar receita, gerar crescimento no teu negócio. Então, se inscreve, marca no sininho, assim você não perde nenhuma aula aqui dentro que tem para o objetivo te levar para o próximo nível. Último tópico, entendendo o impacto da prospecção dentro do seu crescimento. Só existem duas possibilidades, ou você está crescendo ou você está morrendo. Não existe uma empresa que repete o faturamento um mês depois do outro ou uma empresa que não cresce nada de um ano depois do outro. O mercado está em evolução, estão surgindo novos clientes, estão surgindo novos concorrentes. Se você não estiver conquistando mais receita, significa que alguém está levando essa receita que deveria ir para você. E aí o que acontece? Fica cada vez mais difícil competir. Minha sugestão para você, tenha o crescimento como uma prioridade. Não tem como você se tornar um empresário de sucesso, se tornar um gestor de sucesso, se tornar um vendedor de sucesso sem prospectar. Então isso tem que ser prioridade para você. Segundo ponto, a prospecção é o canal de aquisição mais democrático. Você precisa de pouquíssimo investimento para começar a prospectar. Precisa apenas de decisão e força de vontade. Terceiro ponto, quanto mais clientes você fecha, mais fácil se torna crescer. Você se torna referência, você tem maior capacidade de investimento, você pode até começar a abrir novos canais de aquisição, você consegue reforçar a sua marca, você vai ter mais case de sucesso. Então entenda, prospectar é o que faz uma empresa crescer. Eu gosto muito de bater na tecla se a gente tem duas áreas dentro de uma empresa. Ou você trabalha em vendas, ou você trabalha no suporte à venda. Nenhum negócio dá certo sem vendas. Não existe nada dentro do negócio até que o primeiro boleto seja pago. Então assim, prioriza a tua prospecção. E vou te falar, o ser humano, ele tem uma tendência natural a diminuir o esforço e a buscar conforto. Quando você está prospectando, você está indo para um canal de aquisição explorado com poucas pessoas, que fica 100% no seu controle e que é desconfortado. Por que a maior parte das pessoas não prospectam? Porque é difícil pegar no telefone, é difícil receber um não. Não acha que vai ser um marra de rosa. Você vai falar com muitas pessoas que não vão estar dispostas a conhecer o teu produto ou o teu serviço. Você vai falar com muitas pessoas que vão ser grossas contigo. Só que, quanto mais difícil é o que você executa, mais diferencial competitivo você está construindo. Você está indo para um ponto onde poucas pessoas estão dispostas a caminhar. Por consequência, se torna mais fácil crescer. Muita gente olha para mim e fala, Tiago, como é que você saiu do Tiago sozinho para um time de quase 100 pessoas? Como é que saiu do zero de faturamento para quase 30 milhões de faturamento no momento que você está gravando esse vídeo? Simples. Eu executei a prospecção. Eu comecei prospectando sozinho. Os meus 20 primeiros clientes eu trouxe no telefone, ligando um por um e prospectando do zero. Você também pode fazer isso. Eu não sou mais inteligente que ninguém. Agora faz o seguinte, aplica, fica ligado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, marca no sininho para ser notificado e conta aqui embaixo qual é o maior desafio que você tem quando a gente fala de prospectar. Quem sabe eu não gravo um vídeo específico complementar para te mostrar como resolver esse maior desafio. E detalhe, se você conhece alguém que está empreendendo ou que é vendedor e que precisa de mais receita, manda esse vídeo para essa pessoa. Eu estou te dando esse treinamento de graça. Estou contando contigo apenas para compartilhar e fazer chegar em mais pessoas. Te espero na próxima aula.